Programa eleitoral gratuito, atendendo a lei número nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Espaço reservado à justiça eleitoral. Espaço reservado à justiça eleitoral. Sou Marco Marchand. Queremos Pelotas governada como uma grande empresa. Trocaremos políticos por engenheiros, economistas e técnicos científicos. A decisão está em suas mãos. PEN 51. Oi, aqui é Eduardo Leite. Eu sempre disse ser contra a reeleição e não poderia agora mudar de opinião e fazer o contrário do que eu sempre defendi. E isso, tu sabes, é diferente na política. Sabe o que é diferente também? Abrir espaço pro novo e incentivar novas lideranças. Nessa eleição você tá vendo, os nossos adversários vêm com os mesmos candidatos de sempre, os mesmos nomes, sobrenomes há vinte, trinta anos. Eles não deixaram surgir nada de novo nem nos seus partidos. O que que de novo poderiam trazer pra cidade? Nos últimos anos, Pelotas tem visto renovação nas ruas, nas avenidas, em postos de saúde, em escolas. E a gente quer essa mesma renovação na política. Tem muita gente boa, com capacidade, com vontade e disposição de trabalhar pela nossa cidade. E uma dessas pessoas, eu conheço muito bem, é a Paula. Começa agora, o programa A Cidade Se Renova. Olha só quanta coisa mudou na nossa cidade. Mudou pra melhor. A gente tem orgulho dessa renovação, porque todo esse trabalho traz mais dignidade, melhor a nossa vida. Quem é daqui sabe que a gente recém tá começando a colher os frutos. E sabe também que tem muitos problemas pra resolver. Mas a gente tá no caminho. Essa mudança, que já começou, não pode parar. E a Paula é a pessoa certa pra manter a cidade no caminho certo. Fala, Paula. Oi, eu sou a Paula. Eu nasci e cresci em Pelotas. A paisagem urbana, o traçado das ruas, o jeito de ser da cidade, fazem parte do meu próprio jeito de ser. Quando eu conheci o Bernardo e entrei na política, eu tive a oportunidade de aprender muito mais sobre a cidade, seu povo e as tantas dificuldades que a gente tem pra enfrentar por aqui. Ao lado do Eduardo, eu pude trabalhar pra mudar a cara da cidade e a vida das pessoas. E a gente teve muitas conquistas. A construção da primeira UPA da cidade. A entrega gratuita de uniforme escolar pra todos os alunos. E a reforma e ampliação das escolas de educação infantil, que renascem coloridas, alegres, muito mais bonitas e qualificadas. Além da pavimentação, que vem transformando as ruas e avenidas da cidade. A gente sabe que ainda tem muito problema pra resolver. E o que eu mais quero é seguir trabalhando pra não deixar essa mudança toda parar. Eu sou a Paula e não vou descansar enquanto a gente não transformar Pelotas na cidade com que todos nós sonhamos. Mais bonita, mais humana, mais generosa com seus filhos e muito mais feliz. Agora é Paula. Paula nasceu em Pelotas em setenta. Estudou a maior parte da vida em escola pública no Assis Brasil. Se formou em letras e foi professora na universidade. Entrou na política ao lado do então deputado Bernardo de Souza. E na Assembleia Legislativa foi assessora de cultura e educação e a primeira mulher a coordenar uma bancada de deputados no Estado. Também foi chefe de gabinete do Bernardo na Prefeitura de Pelotas em dois mil e cinco, onde conheceu Eduardo Leite. Em dois mil e doze, Eduardo e Paula, com uma proposta de renovação política, conquistaram o mandato e fizeram história em Pelotas. Ela foi a primeira mulher eleita vice-prefeita da cidade. Paula também foi secretária de educação e deu início a projetos muito importantes para o futuro dos jovens da rede municipal de ensino. Nos próximos quatro anos, Paula vai dar sequência a essa trajetória. Afinal, ela, mais do que ninguém, sabe que primeiro a casa precisou ser organizada para que as melhorias começassem a aparecer. Agora é o momento de decidir se a gente vai deixar tudo isso parar no meio do caminho ou se vamos em frente com essa política diferente e renovadora. A cidade se renova quando um governo compra as brigas com coragem e obstinação. Uma cidade não se constrói sozinha. Uma cidade é uma construção permanente, uma construção coletiva, para a qual eu convido cada um de vocês. Gente, a Pelotas com que todos nós sonhamos. Uma Pelotas de todos, para todos, uma Pelotas muito, muito mais feliz. Obrigada, vamos juntos. Vem com a Paula e Demar, claro, vem cinco pra mudança não parar. Vem seguir em plenar, vem com a Paula transformar, é pra frente que Pelotas vai, vai andar. Termina agora o programa A Cidade Se Renova. Espaço Reservado à Justiça Eleitoral. Espaço Reservado à Justiça Eleitoral. A minha raiz tá num bairro, né, da nossa cidade que eu tenho orgulho, né, Sodoarei Alfonso. E sei que isso é diferente, porque a gente quando vive naquele lugar, com aquelas pessoas, a gente compreende o, as necessidades das pessoas. Olá, bom dia. Você ouviu agora a fala emocionante da deputada mais votada da história de Pelotas, a nossa prefeita, Miriam. Eu sou o Cléo Almeida e vou estar aqui todas as manhãs pra gente conversar sobre as propostas de Miriam pra nossa cidade. Com experiência, Miriam e o vice Matoso vão fazer muito por Pelotas. Nós temos muita afinidade, né, e isso vai fazer a diferença. A cidade precisa disso. A Miriam foi gestora no governo do estado, coordenou projetos importantes para o desenvolvimento econômico da região e do Rio Grande do Sul. Tem capacidade de liderança e tem visão no futuro. Tá aí uma parceria que vem dando muito certo e que vai continuar. Acompanhe os programas de governo também nas redes sociais. É Saúde Primeiro, Escola Viva e Cidade Pra Frente. E a partir de amanhã, Miriam vai estar aqui, respondendo as perguntas dos ouvintes. Acompanhe, compare propostas, participe com Miriam Treze e Pelotas Pode. Pelotas Pode muito mais. A gente pode. Sou Fábio Tedesco, candidato a prefeito pelo PROS. Para acelerar as obras e o desenvolvimento local, propomos a implantação de uma indústria de pisos para pavimentação e blocos de concreto. Com insumos locais e mão de obra prisional, dando aos detentos uma chance de recomeçar. Por uma Pelotas de Verdade, vote em noventa. Espaço reservado à justiça eleitoral. Espaço reservado à justiça eleitoral. Espaço reservado à justiça eleitoral. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou o displicente, mas percebendo que faltam poucas. Rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, que sabe rir de seus tropeços. Não se encanta com triunfos. Não se considera eleita antes da hora. Não foge da sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Pelotas quer um governo capaz de fazer melhor. Agindo com humildade para reconhecer dificuldades. E que tenha respeito para com os que mais precisam. Sendo elo de união de gente, de todas as partes da comunidade. Com experiência e trabalho para construir o futuro que merecemos. E que possa somar esforços e unir os diferentes. Somos governaço, mas nosso nome é Pelotas. Espaço reservado à justiça eleitoral. Desface neste momento a rede obrigatória de rádio com a transmissão do programa eleitoral gratuito.